Certa vez Na parede eu avistei uma imagem Os que ali estavam Olhavam pra imagem e diziam Santa me enche de alegria Mas nada ela podia fazer Então eu disse Aquela imagem que se encontra na parede Ela não fala, não come, não tem sede Ela não pode fazer nada por ninguém Mas eu conheço Um santo que está aqui agora E ele pode te dar a vitória O nome desse santo é Jesus Santo, santo, santo É Jesus Não, ele não é imagem Ele é vida, ele é luz Santo, santo, santo É Jesus Não, ele não é imagem Ele é vida, ele é luz Outra vez Quando eu voltei naquela casa Eu vi que a paz ali reinava Em cada coração Como tem Em cada rosto um brilho diferente Algo me dizia que eram crentes Também E quando olhei E quando olhei Na parede não vi mais aquela imagem No lugar estava escrito uma mensagem Que dizia assim Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Se não for por mim Santo, 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 santo É Jesus Não, ele não é imagem Ele é vida, ele é luz Santo, santo, santo É Jesus É Jesus Não, ele não é imagem Ele é vida, ele é luz Ele é luz Ele é luz Ele é Jesus Ele é luz 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 Ele é luz